E aí, sejam muito bem-vindos às lives de hoje, hoje é quinta-feira tem live para você curtir aqui no YouTube, se faltou alguma live comenta aí, deixa aí nos comentários e também me segue aí no Instagram que tá passando aí na tela, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pontes 21, segue lá e vamos conferir as lives de hoje sem mais enrolações. Confira! E aí, se você acha que faltou alguma live, comenta aí nos comentários. Comenta aí nos comentários com o nome do artista que é pra todo mundo ficar sabendo. Não esqueça de me seguir aí no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pontes 21, segue lá e até o próximo vídeo. E aí, se você acha que faltou alguma live, comenta aí nos comentários. E aí, se você acha que faltou alguma live, comenta aí nos comentários. E aí, se você acha que faltou alguma live, comenta aí nos comentários.